Você sabe qual é a inflação oficial do nosso país e o que ela pode influenciar na sua vida? E pra você que é cliente da São Bento, no que ela interfere no seu contrato? Eu sou a Fernanda da São Bento e hoje eu vou te explicar tudo sobre o IPCA. O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Ampo e ele é considerado o termômetro oficial da inflação no Brasil. Você já deve ter escutado dos seus pais, que há uns 15, 20 anos atrás, com uma nota de 100 reais, eles compravam muito mais coisas no mercado do que hoje em dia. E isso é porque o dinheiro tem um valor flutuante, ou seja, ele varia muito. E é exatamente essa variação que o IPCA acompanha. Na prática, ele mostra um panorama de como está o poder de compra da população e a sua variação, mostrando se os preços aumentam ou diminuem de um mês pro outro. Pra isso, ele é calculado mensalmente através de uma pesquisa de preços feita pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz um levantamento dos preços cobrados dos consumidores finais, ou seja, do que nós pagamos por um produto ou serviço. E nessa pesquisa, ele leva em consideração o custo de vida de famílias que recebem de 1 a 40 salários mínimos e que moram em algumas regiões do país, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês darem uma olhada. Mas aí você me pergunta, Fernanda, todo tipo de produto e serviço que a gente consome entra nessa pesquisa? Não, na verdade, eles fazem um levantamento de algumas categorias que são comuns a toda a população, que são aqueles produtos e serviços básicos, como alimentação, educação, transporte, habitação, saúde, entre outros. E cada uma dessas categorias tem um peso diferente nesse cálculo, que é definido pelo IBGE. Agora que você já sabe o que é o IPCA e como ele é calculado, eu vou te mostrar no que ele influencia na sua vida. Eu vou usar a sua variação de salário como exemplo. Todo ano você tem um reajuste no salário, certo? Então, quando esse seu reajuste é abaixo do IPCA, significa que o seu poder de compra diminui. Ou seja, os preços sobem mais do que a sua renda. Agora, se o seu salário e o IPCA tiverem a mesma variação, significa que o seu poder de compra se mantém. Se você receber um aumento que seja acima da inflação, o seu poder de compra vai aumentar, porque significa que a sua renda sobe mais do que os preços. O IPCA também é utilizado para fazer reajustes de alguns contratos. Inclusive, ele é o nosso novo índice de reajuste aqui da São Bento. Por isso que eu falei lá no começo do vídeo que ele também interfere no contrato de quem é nosso cliente. Além disso, o IPCA também é utilizado pelo governo para monitorar a meta de inflação estabelecida pelo COPOM, Comitê de Política Monetária. Assim, ele consegue ficar de olho para caso o IPCA indique que essa meta poderá ser ultrapassada. Dessa forma, ele consegue tomar algumas medidas, como o aumento da taxa da nossa economia. A Selic, que eu também já expliquei aqui em um outro vídeo. Caso você queira saber mais, é só clicar aqui em cima. E essas são as informações importantes que você precisa saber para conseguir entender o que é o IPCA e no que ele interfere no seu bolso. Ficou alguma dúvida? Me deixa aqui nos comentários que eu te respondo. E aproveita para deixar o próximo termo do setor imobiliário que você quer ver aqui no canal. São Bento Incorporadora, melhorando a vida de famílias com urbanismo de qualidade. Tchau! 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 Tchau!